A inflação aqui na Argentina é um problema sério, então você vê uma coisa que custa um milhão de pesos, aí você fala, nossa, isso faz com que a pessoa tenha que sair com um volume de notas muito grande. Alguns turistas se aborrecem com isso. O atendimento ao cliente aqui não é a especialidade da casa. Aqui é bom por causa do frio e é melhor ainda por causa da neve. Você vai numa casa de tango, numa casa grande como Madeiro Tango, o que eu digo para não fazer? Calma, Gabi, você esqueceu de falar do outro motivo para eu não vir, porque eu sou aluno, vou estudar aí, não posso ir como turista, que história é essa? Se você vem estudar aqui na Argentina, não venha. Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui. E hoje eu vou te dar exatamente cinco motivos para você não turistar em Buenos Aires e cinco motivos para sim. E eu já vou começar falando os motivos para que você não venha, porque eu acho que dessa forma engaja mais. As pessoas sempre querem saber o que não fazer. Então, se você tem algum desses que eu vou rolar aqui para você agora, não venha turistar em Buenos Aires. Talvez essa cidade não seja para você. Presta atenção, porque eu já vou começar com um motivo super cabeludo e super complicado sobre a inflação. A inflação, a inflação aqui na Argentina é um problema sério, é um problema antigo. E pode atrapalhar o turista que planeja vir para cá e fica comparando a situação da Argentina com a situação do Brasil. Quando você faz turismo aqui, se você ficar pensando em inflação, não é tão agradável, porque os preços aqui são muito altos em valores absolutos. Então, você vê uma coisa que custa um milhão de pesos, aí você fala, nossa, como isso é caro. Então, toda hora tem que ficar fazendo a conversão com números muito grandes. Isso faz com que a pessoa tenha que sair com um volume de notas muito grande. É muito mais comum no Brasil o uso de cartão de débito, cartão de crédito. Aqui também é muito comum transferência a partir do mercado pago. O Mercado Livre é uma empresa argentina e o mercado pago é amplamente utilizado aqui. Mas nós, brasileiros, não conseguimos usar o mercado pago do Brasil aqui na Argentina. Para isso, o brasileiro teria que ter o documento nacional de identificação, que é o DNI, que só é possível para quem é residente, como eu sou. Então, a inflação, para quem mora, no caso, eu moro aqui há muitos anos, eu já sei lidar com ela. Ela não faz parte da minha equação. Eu consigo transitar em várias moedas, dólar, real, peso, com tranquilidade e consigo, inclusive, fazer previsões de gastos. Mas essa ginástica financeira, para o turista, é muito exaustivo. Então, alguns turistas se aborrecem com isso, acabam tendo dificuldade de fazer câmbio todo instante. A necessidade de andar com o dinheiro vivo aqui, ela é constante, porque nos restaurantes você tem que dar a gorjeta com o dinheiro vivo. Não pode incluir no cartão, mesmo que você tenha um cartão da Wise. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala como usar o cartão da Wise aqui na Argentina. Vou deixar na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá quando você terminar. E nesse cartão que está aparecendo aqui agora. Quando você fala que vai viajar para um país inflacionário, talvez seja uma vibe ruim para você. Talvez seja melhor ir para um país europeu, um lugar mais estável. Até mesmo o Uruguai. O Uruguai, que fica aqui na América do Sul, tem uma economia muito mais estável. É considerado um país mais caro que a Argentina. Mas, pelo menos, não tem essa pressão econômica e política que a Argentina vive o tempo todo. Com mudanças de governo, uma hora está mais à esquerda, uma hora está mais à direita. Então, esse assunto, ele perturba muito a pessoa. E aí, se você vier para cá com essa mentalidade, você não vai aproveitar as maravilhas que tem aqui para fazer. A parte cultural, a parte arquitetônica, a parte gastronômica, que tudo isso vai estar na lista dos motivos para que você, sim, venha fazer turismo aqui na Argentina. Vou te dar mais quatro motivos aí para que a gente complete os cinco, para que você não venha fazer turismo na Argentina. E o último deles vai ser justamente para aquelas pessoas que querem estudar aqui. Se você quer estudar aqui e vem como turista, como é que é? Melhor não. Se você é uma pessoa que busca variedade na sua alimentação, muitas guarnições na hora de uma comida num restaurante, só isso que vale a pena, né? Você vê aquela mesa cheia de opções, você poder ficar ali aquele tempão procurando no cardápio o que será que vai ser mais gostoso. Aqui é uma cidade especificamente, Buenos Aires, que oferece poucas opções na hora de buscar uma comida num restaurante. Muito embora a gente tenha um monte de restaurante aqui, inclusive restaurantes internacionais, mas assim, os restaurantes argentinos, eles acabam oferecendo poucas opções no cardápio. E além disso, além de ter poucas opções no cardápio, as guarnições são menos ainda. Então você vai pedir uma carne e aí a guarnição vai variar entre batata frita, pire de batata, salada e com sorte você encontra também um creme de espinafre. Mas as guarnições ficam por aí, não tem arroz, farofa, nem pensar. Alguns restaurantes até botam uma farofinha, né? Que é parecida com farofa, mas não é, para agradar os brasileiros. Mas o fato é que as guarnições aqui não são tão valorizadas como no Brasil. Então se você vai passar mais de uma semana, é comum, eu pelo menos escuto muitas queixas de brasileiros que falam Nossa, eu não aguento comer sempre a mesma coisa. A milanesa com pire de batata, um bife com batata frita, um frango com salada e fica nisso. Se fosse só a falta de variedade e a falta de guarnição, a comida ainda por cima vem sem sal. Então essa é uma prática em todos os restaurantes, o fato da comida vir sem sal, porque está atrelada à prevenção de hipertensão. Então é mais do que uma prática, é uma orientação do Ministério da Saúde, que aliás no Uruguai também é assim. É muito comum você receber um bife maravilhoso sem sal. Você fala, meu Deus, não é possível. Aí você tem que ficar pedindo. Vai pedir como? La sale, por favor. Então vai trazer o sal, que aqui é feminino. E é pior, né? A gente sabe que o sal à mesa, para você poder botar na comida, você acaba ingerindo muito mais sal do que se a comida viesse já com sal. Mas aqui, realmente, a comida vem sem sal ou com muito pouco sal. E isso acaba sendo uma reclamação constante. Se você não fala espanhol, você pode vir para cá? Pode. Mas, se você vier de maneira independente, que é como eu costumo sugerir, né? Que a pessoa vem de maneira independente, venha independente de agência de viagem, faça seu próprio roteiro. Pode até submeter o roteiro para mim, né? Se for membro consultoria, a pessoa pode submeter o roteiro para mim, que eu analiso o roteiro junto com a pessoa. Isso tudo é muito saudável e muito libertador. Mas se você não fala espanhol, talvez não seja legal você vir sozinho. Então, essa viagem que é tão independente, que é tão proveitosa, ela perde mais de 50% da possibilidade de ser uma viagem incrível pelo fato de você não falar espanhol. Mas é muito de bom tom você viajar para um país, principalmente um país que fala espanhol. E você saber falar um pouco daquela língua, você ter um nível a um para que você fale espanhol. Se você não fala nada de espanhol, a sua experiência não vai ser 100%. Eu estou falando isso de coração porque é o seguinte, aqui em Buenos Aires eu tenho uma escola de espanhol. Inclusive é uma escola online, a maioria dos meus alunos moram no Brasil. Eu acho que vale a pena você investir para estudar espanhol. Não só na minha escola, você pode estudar onde você quiser. Será que você vai ser bem atendido ou mal atendido aqui? A fama de que o argentino é mal-humorado acabou atravessando o mundo. Eu discordo, sinceramente eu discordo. Mas eu consigo admitir que o atendimento ao cliente aqui não é a especialidade da casa. Então é comum você ir para um lugar e não ter um atendimento tão caloroso. Os garçons são meio demorados, eventualmente numa loja não tem aquela simpatia inerente do brasileiro. É outro lugar, é outra cultura. Então algumas pessoas se sentem assim, ah, a pessoa foi grossa comigo. Isso varia, gente. Obviamente não pode generalizar, mas eu acho que é um ponto importante para você, na hora de decidir fazer turismo, escolher um lugar que é muito voltado ao turista ou um lugar que não. Então eu percebo, até pela cultura, que aqui tem tanto turista que eles não dão assim, tanto aquele carinho, né? Aquela coisa assim, ah, vem cá turista, olha só. Não, não é assim. É um atendimento mais seco. Obviamente tem que ter educação nesse processo, mas não é uma interação social. Onde você vai encontrar argentinos super dispostos, amigáveis, querendo interagir com você, vai ser numa situação social. Você vai numa boate, que aqui chama bolite, você vai num café, você vai num evento, você vai numa exposição de quadros, numa palestra. Aí sim você vai ter o melhor de um argentino. Mas no dia a dia, no comércio, eu te digo que essa interação não é muito interessante. Então assim, você vai para um lugar para se aborrecer, para falar assim, ah, não acho que fui bem atendido. A experiência geral de Buenos Aires é muito legal, e eu vou falar isso nos pontos positivos para você turistar aqui. Se você estiver querendo adquirir cultura, mudar de Ares, mais essa experiência da compra, atendimento, então acaba deixando de ser um bom motivo para você viajar para a Argentina, vai para o Paraguai. Lá você vai encontrar, de repente, bons preços e melhor atendimento até do que aqui em Buenos Aires. Mas não desanima, que agora eu vou te falar os motivos pelos quais eu acho que você sim deveria turistar aqui em Buenos Aires. E o principal deles é o frio. Calma, Gabi, você esqueceu de falar do outro motivo para eu não vir, porque eu sou aluno, vou estudar aí, não posso ir como turista, que história é essa? Calma, eu vou falar, mas eu vou deixar por último. Eu quero que você veja a situação como um todo, tá? Então, esse motivo aí, se você vem estudar aqui na Argentina, eu estou dizendo, não venha para cá, não venha. Segura aí até o final, deixa eu falar do frio, deixa eu falar dos motivos para você vir como turista. O frio é um motivo super importante, sabe por quê? Muito embora a Argentina seja um país muito frio no inverno, e isso até assuste alguns turistas, a maioria dos brasileiros que vêm acá acabam curtindo muito essa questão do frio. É uma oportunidade da gente se vestir melhor, é uma oportunidade da gente se sentir até mais elegante, né, por causa da roupa, do clima, aquele ventinho gostoso batendo no nosso rosto, a gente tomando um vinho, comendo uma comida quentinha, né? Então, isso remete àquelas viagens que até mesmo no Brasil fazem muito sucesso, como Campos do Jordão, Teresópolis, Araras, né, em Petrópolis, ali, Itaipava. Quantas vezes, né, eu já não fui para uns lugares assim, justamente para curtir o frio, né, as pessoas vão para Gramado, eu descobri que até lá em Garanhuns tem um festival de inverno, então o brasileiro gosta desse glamour. E aqui na Argentina temos isso praticamente o ano todo, tirando janeiro e meados de fevereiro, que realmente faz um calor, aliás, é um calor da peste, do resto do ano é sempre fresco, então é um barato, é super agradável sair, ver aquela paisagem invernal, tomar um café, tomar um caputino, botar um cachecol, andar de luva pela rua. Aqui é bom por causa do frio e é melhor ainda por causa da neve. Inclusive tem um filme que vai ser rodado aqui em Buenos Aires, é uma série da Netflix, uma história em quadrinhos que chama Eternauta. O Ricardo Darim, que é o maior ator argentino, ele é o ator principal dessa série, que na realidade é um clássico da literatura em quadrinhos aqui da Argentina. É uma coisa dos anos 60, super legal, e tem essa cena que está o Darim em pleno Buenos Aires, mas tudo nevado, é uma realidade distópica. Ah, em Buenos Aires tem neve? Não, já nevou. Quem mora aqui na capital e quem já vive aqui há muitos anos, viu nevar duas vezes, uma foi em 2008 e outra foi há muitos anos atrás. Mas obviamente não é comum nevar aqui em Buenos Aires, mas aqui perto é. Então o brasileiro vem para cá, pega um avião, vai para Bariloche, avião aqui é barato quando você faz voo doméstico, e vai para a estação de esqui, Mendoza também tem neve, então nas montanhas ali, o Cordão de Prata, que é justamente no pé dos Andes, a Tierra del Fuego, Ushuaia, o Calafate, o sul da Argentina é fantástica, Patagônia. Então as pessoas vêm para Buenos Aires, acabam estendendo a viagem, que como eu falei, pode não ser cara, você escolhe, pode ir até de trem, às vezes dá para ir até de trem. E isso aí vai fazendo parte daquele turismo que você volta. Então a primeira vez que você vem, ficou só em Buenos Aires, mas já se deu conta, já tem a notícia que você poderia estender a sua viagem, você fala, dessa vez eu não vou estender, mas na próxima eu faço. Eu encorajo isso, o meu canal fala sobre essas coisas, sabe? Eu falo de Buenos Aires, mas daqui para outros lugares, para você pegar neve. Que experiência maravilhosa. Às vezes vai ser a primeira vez que você viu neve na vida, num lugar que aqui na América do Sul, com fácil acesso, que não sai caro. Então é motivo sim para você turistar em Buenos Aires e na Argentina, de maneira geral, para você viver essa experiência maravilhosa. Parece que você está numa cidade encantada. E aí eu falei de tomar vinho, né? Então esse é o segundo motivo. Todo mundo que me vê aqui no canal sabe que eu sou apreciadora de vinho. Eu sou tão apreciadora de vinho, que inclusive eu tenho um negócio de vinho. Vou obviamente deixar aqui na descrição do vídeo, como você pode fazer uma degustação, provando os melhores vinhos argentinos, tudo isso em português, num ambiente lá na Recoleta, na nossa loja parceira, que é o Almacen. Fora isso, você pode tomar vinho, sabe onde? Na sua casa. Se você alugar um Airbnb, ou mesmo um hotel, você compra vinhos e pode inclusive comprar no Almacen ou em qualquer outra loja de vinho que você ache conveniente e que tenha ali a possibilidade de te explicar quais são os melhores rótulos para você levar. Porque existem rótulos que são famosos no Brasil e que são caros no Brasil e que acabam sendo um pouco caros aqui na Argentina. E tem outros que têm um preço muito bom e são de excelente qualidade, mas nem chegam no Brasil. Então, esse tipo de informação é super importante para você ter. Se você gosta de vinho, a Argentina é um país para você. Se você não gosta de vinho, talvez seja uma oportunidade para você aprender a gostar. Então, por isso que eu coloquei esse item do vinho como sendo um motivo muito importante para sim você turistar aqui em Buenos Aires. Não existe melhor lugar no mundo para você iniciar a sua jornada no mundo do vinho. E o mundo do vinho é fascinante. Não só a possibilidade de você harmonizar aquele vinho com a sua comida, aprender sobre as cepas, aprender sobre as uvas, aprender a tomar um vinho tinto seco. Quantas vezes eu escuto no meu canal Ah, Gabi, eu só gosto de vinho doce. Eu falei, olha, que talvez você ainda não tenha tomado um vinhaço, um vinho maravilhoso. Vinhos brancos deliciosos. Tem o Torrontês, que é daqui. Então, o vinho argentino é considerado um dos melhores vinhos do mundo. E o preço é muito bom. Então, o custo-benefício de vir para Buenos Aires e tomar um bom vinho é até melhor do que o custo-benefício de a Mendoza, que é a Disneylândia dos vinhos aqui. Porque lá, por incrível que pareça, o vinho é até mais caro. Então, esse é um super motivo. Se você está afim de fazer um turismo ligado a vinhos, você pode vir para Buenos Aires, depois você pode ir para a Mendoza. Não deixa de entrar em contato comigo, porque eu posso te dar muitas dicas sobre vinho, principalmente ali no âmbito do Almacém, na nossa degustação, que custa 45 dólares por pessoa. Você quer ver outro motivo para você turistar aqui em Buenos Aires? O mais óbvio de todos, a carne. Gente, a carne argentina é de uma qualidade premium, reconhecida no mundo todo. Eu até hoje fico assim, qual será a carne melhor? A do Uruguai ou da Argentina? Uruguai é um lugar que eu vou muito, né? Estudei lá três anos, vou todo ano nas férias. E a carne uruguaia é muito boa. Mas eu gosto mais da carne argentina. Eu amo a carne argentina. Aí você fala, ai Gabi, tem que ir para o Dom Julio? Eu não indico mais, tá? Não indico mais o Dom Julio. Quer dizer que ele ficou ruim? Não! O Dom Julio continua ótimo. Mas está muito cheio, está muito caro. E na realidade, depois que ele entrou para o Michelin, eu fico achando que talvez não valha mais tanto a pena você se submeter a ficar ali na fila, esperando uma mesinha para você comer do lado de fora. Você tem outras opções para comer carne aqui na Argentina. Onde? Onde? Em vários lugares que sirvam bifes. Então só em Palermo Sorro, você andando por ali, você encontra vários. Eu tenho lives falando sobre isso. Eu acho que é importante você dar uma pesquisada nas minhas lives, onde eu falo de vários restaurantes em Palermo Sorro. Então, você pode comprar num açougue, que aqui chama Carniceria, e fazer na sua casa. É uma experiência incrível. Se você alugar um Airbnb que tenha churrasqueira, então a experiência fica completa. Mas você pode fazer até na frigideira, que fica muito bom. Vou te dar uma dica de um restaurante que eu gosto bastante também, que é o Roldan. Já falei sobre ele várias vezes. Inclusive, ele está no meu guia de sete dias aqui em Buenos Aires. Mas qualquer lugar que você for comer carne aqui em Buenos Aires, a probabilidade dessa carne estar muito boa é gigantesca. Então você vai botar um pouquinho de chimichurri em cima. Se você quiser sal, você pode botar sal. Eu, por incrível que pareça, já até me acostumei com a carne, mas sem sal. E sabe como é que eu como carne aqui em Buenos Aires? Eu como ela sem guarnição. Eu peço uma boa garrafa de vinho, porque ainda tem essa, né? Nos restaurantes, você pode pedir vinho com tranquilidade. Não é aquela sensação de Ah, eu vou num restaurante, vou pedir vinho, a conta vai sair super mais cara. Não. O restaurante aqui, você consegue comprar boas garrafas de vinho por um preço um pouco maior do que uma loja de vinho. Não é o triplo, o dobro, como é no Brasil, né? Essa experiência de pedir vinho no Brasil quase ninguém pede, né? Em restaurante, se o restaurante for um restaurante fino, onde você sinta a necessidade de tomar vinho lá no Brasil, vai acabar te saindo muito mais caro. E aqui não. Aqui faz parte da experiência. Inclusive, eu prefiro pedir um bom vinho para acompanhar a carne do que cerveja, né? Aqui a gente come carne tomando um bom vinho tinto, de preferência um bom Malbec, porque harmoniza que é uma loucura. Então, se você gosta de carne, esse é um excelente motivo para você vir a Buenos Aires. E se você gosta de tango, ou se você nunca viu tango, vale a pena fazer essa viagem para Buenos Aires turistar? Sim, sim, vale a pena. A Buenos Aires é a capital de tango no mundo. E eu costumo dizer que Barrancas de Belgrano também é a capital de tango no mundo. Então, ali, onde, na praça, perto do bairro Tino, inclusive eu tenho vídeo no meu canal falando sobre isso, tem aula de tango gratuita. Fica assim de gente, assim de argentino e estrangeiros. A pessoa vai ali todos os dias, não precisa ir para um show de tango. Se você quiser ir num show de tango, tem. Aliás, tem os melhores shows de tango no mundo. Essas casas grandes de tango aqui em Buenos Aires têm, inclusive, convites para fazerem tour na Europa, mostrar essa arte tão argentina e tão valorizada, tão sensual, tão dramática, que é a dança do tango, o baile do tango. Então, se você quer ter essa experiência aqui em Buenos Aires, é claro que vale a pena. Ah, mas é turístico. Sim, super turístico. Você vai numa casa de tango, numa casa grande, como Madeiro Tango, como Tango Portenho, só para citar duas casas que eu tenho desconto e posso dar para você, caso você seja membro do canal. Lá é uma experiência turística. O que eu digo para não fazer? Não vai a jantar. Essa história do cena show é uma coisa que acaba encarecendo e não agrega tanto na experiência. O que agrega na experiência? Você vê o show. E aí você encontra shows gratuitos em Santelmo, nesse lugar que eu falei, Barrancas de Belgrano, ali no Coreto, no meio da praça. É super legal a sua experiência. Existem casas pequenas de tango também, espalhadas nos bairros. Quantas vezes eu li, inclusive aqui no meu canal, eu já escutei também de pessoas, até pessoas bem próximas a mim, que tiveram uma experiência horrível, que foram no tango, pagaram super caro, comeram super mal, não gostaram tanto assim, a comida estava horrorosa e tal. Então, isso é comum. Pessoas que não querem repetir essa experiência, justamente porque a experiência não foi legal. Não precisa ser assim. Em relação a ser caro, se você for numa casa de tango mais cara, conhecida, por que que é caro? Porque só tem aqui, né? Então, você vai pagar caro, porque só vai ter tango aqui em Buenos Aires. Então, você não é uma experiência que você vai ter no Brasil, né? Então, obviamente, é mais caro por causa disso. Em relação a comida, é aquilo que eu sempre falo, não é lugar pra você ter uma experiência gastronômica. Essas casas de tango, por mais que se esforcem pra ter uma cozinha classe A, acaba não atingindo realmente o objetivo. Não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que eu escuto essa reclamação e assino embaixo. Não acho que seja tão bacana a experiência de comer em casa de tango. Futebol. Futebol é um motivo ótimo pra você vir para Buenos Aires. Gente, a Argentina é campeão do mundo, né? Então, o futebol aqui faz parte da cultura do argentino. Por incrível que pareça, por mais que seja estranho a gente admitir, essa rivalidade no futebol do Brasil com a Argentina é muito mais nossa do que deles. Eles sabem que eu sou vascaína, eles sabem que o Cazé, meu marido, é flamenguista e eles falam sobre isso. Eles falam do Rivelino, eles falam do Garrincha, eles conhecem os treinadores, eles conhecem os campeonatos brasileiros, a regra do campeonato brasileiro campeonato argentino, a regra do campeonato argentino é difícil de abrir, aliás, vou até fazer um vídeo aqui no canal explicando como é que é a regra do campeonato argentino. Vou fazer entrevista com um especialista. Existem experiências pra você ir pro Boca Juniors, pra ver jogo, né? Lá no Boca Juniors, que é difícil conseguir. Existe experiência pra você ir no River Plate. Fala comigo, se você for membro do canal, tem até cupom de desconto. Eu falo isso pra te facilitar, tá? Mas é super legal você jogar, inclusive, futebol num parque, né? Com os argentinos, existem experiências pra isso também. Todas as crianças jogando bola nos bosques de Palermo. É tão vivo o futebol aqui. Vários bares e pizzarias, tem uma aí, o El Quartito, anota. El Quartito, você vai lá, é uma pizzaria tradicional, tão boa quanto a pizzaria Guerrinho. Você olha, tá tudo de futebol pelas paredes. Tem um bodegão ali no... em Bicha Crespo. Bicha Crespo é Vila Crespo, que é aquele Los Amigos. Los Amigos tem também, é tudo de futebol. O próprio restaurante ali em Santelmo, onde ia o Maradona, que é no Labrigado. Inclusive, eu tenho short no canal falando sobre esse restaurante. Fica ali em Santelmo. Também tem motivos de futebol em vários lugares. Você encontra essa motivação do futebol. Mais uma vez, eu digo literatura, também muita literatura de futebol, programas de rádio, programas de televisão. Só se fala nisso. Banca de jornal, tudo sobre o campeonato da Copa do Mundo, a vitória da Argentina, a história do Messi. Ontem mesmo eu estava passando pela rua, aqui em frente ao Hipódromo de Palermo. Anota essa dica, super legal. Eu vi o cara pintando um painel gigante do lado, na lateral do Hipódromo de Palermo, com a cara do Messi, vestido de tangueiro, vestido com chapéu e tudo mais. Super legal esse painel. Percebe que o futebol faz parte da cultura aqui? Você pega também um ônibus turístico, aquele ônibus de dois andares, o amarelinho e o roxinho. Você pode visitar o Museu do River, você pode ir lá no Boca. Eu recomendo que se você for no Boca, principalmente, que seja com esse ônibus turístico ou com uma experiência como essa que eu tenho. E você vai pegar meu cupom de desconto, porque tem 15% de desconto na experiência do Boca para você assistir jogo de futebol. Porque é caro. É para turista, é caro, e eu consegui o desconto para você, que é membro do canal. Seja membro do canal, já curte esse vídeo, tá? E comenta se você quer ser membro do canal, se você quer desconto. E agora chegou o momento de eu falar sobre você, estudante, que vai morar aqui em Buenos Aires para estudar. Qual é a lógica da história toda e por que muitas pessoas estão enganadas, estão equivocadas, estão mal orientadas, inclusive, em relação a isso. Eu tenho aqui no YouTube um outro canal que eu falo sobre estudar em Buenos Aires. Inclusive, o nome do canal é esse. Gabi Cazé, Estudar em Buenos Aires. Vai lá, se inscreve nesse canal, que toda hora eu estou subindo conteúdo para estudante especificamente. Porque esse canal, Gabi Cazé, é viver em Buenos Aires, é mais voltado para o turismo, é mais voltado para a experiência de viver aqui, é mais voltado para a experiência de viver uma boa experiência em Buenos Aires. Mas eu não posso me furtar na hora de falar sobre você, estudante, que vai vir para a Argentina estudar. O que acontece? Eu mesma sempre orientei que você precisa vir como turista. Isso é um passo fundamental para que você tire o seu DNI, que é o seu documento, na hora de vir morar aqui. Tudo bem, continua dizendo, é isso mesmo, você tem que vir como turista. Você não vai vir já radicado, você vai fazer a sua radicação aqui, é o jeito certo de fazer. No entanto, muitas pessoas mal orientadas, enganadas, equivocadas, já fazem a matrícula numa faculdade particular e chegam na hora de entrar aqui na Argentina e falam, não, eu já estou matriculado na faculdade, estou entrando para estudar. e aí você não tem que vir fazer turismo nessas condições, porque você vai ser enquadrado como falso turista. Você vai ser cobrado no requisito de visto de estudante. Por quê? Porque você se matriculou equivocadamente, mal orientado, numa faculdade. e isso não é o que você deveria fazer. Se você realmente tem intenção de estudar em Buenos Aires, deixa essa realização para depois. Venha normalzinho, venha como turista, desfrute a cidade como turista. E no meio da viagem, se fala assim, nossa, gostei dessa cidade, vou ficar aqui. Aí você vai fazer todo o seu trâmite para você se radicar aqui na Argentina e depois você vai querer estudar. Aí você vai procurar uma faculdade particular, coisa que, por sinal, eu não recomendo. Ou você vai procurar uma faculdade pública, coisa que, por sinal, eu super recomendo. E aí, essa história é mais comprida. Vai lá no meu outro canal, Gavi Cazé Estudar em Buenos Aires, que eu vou estar falando sobre isso com você. Mas eu queria deixar esse alerta que se você vier já matriculado para estudar na Argentina, não venha turistar dessa forma, porque na hora de passar a alfândega, que é a Migrações daqui, você vai ter problemas. Ficou tudo muito claro? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.